Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Nós encontramos aqui o Senhor respondendo a Satanás de uma maneira que Adão não conseguiu, nem Adão nem Eva conseguiram responder. Eles cederam, eles caíram nas tentações. Na realidade, aqui Jesus, o Senhor, foi tentado 40 dias num deserto. Adão e Eva foram tentados um dia, um momento só, num jardim. Mas diretamente Eva, que foi a vítima da abordagem de Satanás, porque ele não é bobo nem nada, ele sabia bem que Adão não iria ceder tão facilmente quanto sua mulher cederia. Então ele faz, para ela, ele faz também essas três tentações. Uma que é a respeito de alimento, se a gente abrir lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 6 de Gênesis, E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Então aqui, agradável ao paladar, o pão, né? Transforma em pão. E a árvore desejável para dar entendimento. Isso aqui tem a ver com o seu... a soberba da vida, né? Fala outra parte aqui, agradável aos olhos. Agradável aos olhos, que é também para a aparência, era boa. Deixa eu voltar lá para o nosso capítulo, então, de Lucas, para eu não fugir do que está escrito lá, então. E aí ele vai, leva a um alto monte. Isso aqui, olha, quando eu ouvi algumas pessoas já falarem, que dizerem o seguinte, que o diabo não existe, o diabo é o nosso ego, o diabo é o nosso desejo interno. Então vamos tentar ler isso aqui, segundo essa teoria de que o diabo não existe. Versículo 5. E o ego, levando a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o ego, Dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, dou a quem quero. Então não faz sentido. Fica fácil você descartar logo a ideia de que o ego, ou qualquer outra coisa, qualquer sentimento humano, seja equivalente ao diabo, não é? Nós temos a resposta do nosso coração às investidas de Satanás, às tentações, mas ele existe, ele é real. Ele foi criado, tem uma passagem que fala, o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. E é importante sempre entender que a palavra inferno não consta na Bíblia. Essa palavra foi criada para descrever o lago de fogo. Mas infelizmente, nas nossas traduções, o tradutor, ou o revisor, ou o editor, muitas vezes confunde lago de fogo, que é o destino final, e que no momento está vazio, o lago de fogo está vazio, não tem ninguém lá, confunde com o Hades, que o Hades é a condição de morte, ou seja, de desencarnado. Uma pessoa quando morre, ela passa para o estado, ou uma condição de Hades, seja ela salva ou não. O salvo também, que morreu, está em condição de Hades, mas está com o Senhor. Porque a condição de Hades é o quê? Desencarnado, ele está sem o corpo. Mas o incrédulo já está nessa condição de Hades, porém sofrendo, como nós vemos naquela história do Rico e Lázaro, que é contada no Evangelho, que o Rico sofria ali no Hades. Enquanto que Lázaro estava no seio de Abraão, que é uma figura de estar com o Senhor, na presença do Senhor no céu. Mas os dois, inclusive, estavam muito despertos, estavam percebendo tudo, não estavam dormindo, como alguns pensam, né? O sono é a palavra usada, adormecer é a palavra usada para o crente que morre. Porque o seu corpo adormece. Adormece é colocado na sepultura, mas o seu espírito não adormece, o seu espírito está vivo e ativo, na presença do Senhor. E o incrédulo não é dito dele que ele dormiu. O incrédulo é dito que ele morreu. Mas, ainda assim, o seu espírito ficará ativo enquanto ele aguarda o juízo final. O incrédulo, porque o crente nunca será julgado. O salvo por Cristo não tem de que ser julgado, porque os seus pecados ficaram na cruz. Foram pregados na cruz, foram julgados na cruz. Então, um salvo não tem de que ser julgado. Ele está salvo, já que, nesta vida, ele só está aguardando partir para estar com o Senhor. E aí, depois que aconteceu o juízo final, lá em Apocalipse, onde serão julgados os que não creram, os perdidos, eles receberão de volta os seus corpos, serão julgados, segundo as suas obras, e serão lançados no lago de fogo. E quando eles forem lançados no lago de fogo, lá existirão três inquilinos, que já estarão lá nesse momento. Satanás, a besta e o anticristo. Então, quando alguém hoje diz assim, ah, a profetisa falou que foi ao inferno, ou o pastor falou que foi ao inferno, a resposta é, bom, ele ainda não foi, mas se ele continuar com essas ideias, ele vai, porque falar isso é uma pessoa que não creu realmente no que a Bíblia diz. Porque o inferno está vazio. Às vezes a pessoa escreve livros, do que ela viu no inferno, ela viu lá as pessoas gritando, chorando, se arrependendo, ninguém se arrepende no inferno, ninguém se arrepende no lago de fogo. Ninguém vai se arrepender no lago de fogo, né? Porque quem não quis estar com Deus durante a sua vida, não estará também durante a sua morte, ou durante a sua condenação eterna. Naquela história do Rico e Lázaro, ele pede para Abraão enviar Lázaro para avisar seus irmãos, para que eles não venham para esse lugar de sofrimento, o Rico fala. Mas em nenhum momento o Rico fala, me tire desse lugar de sofrimento. Porque a alternativa àquele lugar de sofrimento seria estar junto com Cristo, o que ele não quer. Ele não queria antes, não vai querer depois, com certeza. Então, só para esclarecer isso aqui, porque muita gente tem essa ideia errada de quem é Satanás, uns achando que Satanás é apenas uma manifestação interna da própria pessoa, outros achando que o lago de fogo ou o inferno seja assim um lugar de ter um trono, e Satanás está sentado naquele trono assim, com um garfo na mão, cutucando os perdidos, né? no meio das chamas. Bom, isso aí é verdade no gibi do Cebolinha, do Cascão, naqueles gibis. Realmente lá é assim. Mas na Bíblia não. O lago de fogo será também o lugar de condenação do próprio diabo. Ele vai para lá como um réu condenado, não como o chefe do pedaço. Não existe isso na Bíblia. Não tem isso. Então, aqui, ele vai testar o Senhor Jesus. A palavra melhor seria testar. Melhor do que tentar. Porque não havia possibilidade alguma do Senhor cair numa tentação. Mas, ainda assim, ele é testado. Primeiro, quanto à fome. Terminados os dias, os 40 dias, ele teve fome. Então, ele estava vulnerável. Não estava como Adão e Eva, que não estavam nem um pouco vulneráveis. Não estavam em jejum de 40 dias. Mas estavam com tudo, todas as delícias do paraíso, prontas ali ao alcance da mão deles. Mas, aqui, não. O Senhor está com fome. O Senhor está com fome. E aí, o diabo vem. Então, se tu és o Filho de Deus, colocando em dúvida... Por isso que ele está sendo testado. Testado para ver se ele é o Filho. Colocando em dúvida a sua posição de Filho de Deus. Dizem essa pedra que se transforma em pão. Ele podia fazer isso com o dedo. Coisa mais fácil do mundo. Ele não multiplicou os pães? Ele não multiplicou os peixes? Ele não fez o temporal parar? Ele não fez o cego enxergar? O mudo falar? O aleijado andar? Ele fez tudo isso. Mas, ele não faria jamais qualquer coisa em obediência a uma ordem de Satanás. E assim deveria ser o crente também. Infelizmente, a gente não lembra disso. E quando vem a tentação, nós não percebemos que ao contrário de Jesus, que estava sendo testado, nós estamos sendo tentados. E aí, nós damos ouvidos a essa tentação. Todo golpista, todo golpista, todo salafrário desses que ficam nas ruas procurando uma pessoa para dar um golpe, ele sabe muito bem que se a pessoa parar para escutá-lo, já é meio caminho andado. Se a pessoa vem passando, fala, por favor, tem um negócio aqui, esse bilhete aqui premiado, não sei o quê, se a pessoa para, e, ah, o que é? Pronto, ele já está na mão, porque ele vai saber manipular a mente dessa pessoa, mexer com seus desejos, mexer com a sua ganância, e a pessoa vai falar assim, uh, o bilhete premiado, o cara está vendendo por 100 reais e o prêmio é um milhão? Uh, eu vou dar um golpe nesse cara aí. Ele está com pressa, não pode confiar o bilhete. Quanta gente ainda cai de soja. Impressionante! É a ganância. Mas o golpista sabe, ele sabe escolher as pessoas, ele sabe escolher perfeitamente quem ele vai, quem ele vai pegar. Então aqui o problema era esse, da fome, da fome, ele pega pela fome. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus, de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso aqui, ele, o versículo 4, né, ele deixa muito claro que ele não, ele não iria atender uma ordem vinda de Satanás. Então quando ele é levado a um alto monte, eles são mostrados todos os reinos do mundo. E o diabo ainda fala uma coisa que é verdade, ele fala assim, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória porque a mim me foi entregue e dou-o a quem quer. Como assim? Quem entregou a Satanás? Um homem. O ser humano entregou. Adão entregou, lá no Jardim do Éden. Porque Deus, quando colocou Adão no mundo, era para ser administrador da criação. Tinha uma criação, com todas as coisas, Deus criou um homem para ser administrador dessa criação e colocou-o no paraíso para guardar o paraíso e para também arar e plantar no paraíso, no Jardim do Éden, mas principalmente para administrar todas as coisas. O administrador. Agora, teve outro que foi administrador no passado, numa criação que antecede até essa que nós lemos nas primeiras páginas da Bíblia, foi um querubim da guarda que ficou numa posição privilegiadíssima, até perdi a palavra agora, para ser administrador do universo. E o que ele fez? O seu coração, o seu coração se exaltou. Ele quis ser igual a Deus. Subirei, subirei, serei como Deus, serei igual a Deus. Ele quis isso. E ele sabia, então, que tecla apertar na mente de Eva. Sereis como Deus. É a tentação que ele faz para Eva. Sereis como Deus. E aqui, ele está oferecendo todos os reinos do mundo e a sua glória, não é? Porque ele recebeu de mão beijada quando o homem abriu mão disso, tornando-se, então, um servo de Satanás e até hoje é. Até hoje é. O homem pensa que está no controle do mundo. Não está. Não está. O Senhor Jesus falou, vem aí o príncipe desse mundo, ele nada tem de mim. Por que ele é príncipe do mundo, Satanás? Não porque ele foi eleito por Deus príncipe do mundo. Porque o homem abriu mão da sua posição de principado, de governante do mundo. e Satanás pegou a brecha e, opa, está aí, está aí, está aí minha oportunidade, né? Então, hoje, se você olha em redor e existe toda essa confusão e você vê até, inclusive, os líderes mundiais, muitas vezes envolvidos com magia negra, com coisas que não convêm, com uma série de... O que você acha que está por trás disso? Satanás. Satanás está por trás disso. Um irmão até falou que ao lado de cada líder mundial tem um demônio soprando no... no ouvido dele. E, realmente, é por isso que a gente vê decisões, assim, das piores que você poderia imaginar aos olhos de um cristão, sendo tomadas, assim, como se fosse corretas, como se fosse... Então, não adianta... não adianta... eu digo isso, não pensa que eu vou me candidatar a presidente para arrumar esse mundo de jeito nenhum. nós cristãos sabemos para onde o mundo caminha. Nós sabemos qual o fim da história. A gente está assistindo ao filme, mas já veio spoiler. Desde o começo nós já recebemos um spoiler desse filme de como ele vai acabar. Então, o homem pode fazer e pintar e bordar que a gente sabe onde vai dar isso. Às vezes, eu recebo e-mails de pessoas que perguntam assim, existe uma conspiração para dominar o mundo? Eu respondo, olha, se existe, que domine. Domine. Faça bom uso desse domínio, porque é por pouco tempo. Depois vai acabar esse domínio. Porque quando o verdadeiro dominador, o verdadeiro rei, o verdadeiro rei Jesus descer para reinar e botar ordem em tudo isso aqui, aí acabou a graça para essa turma toda que acha que tem poder. porque o homem ele busca ele busca dinheiro, ele busca prazer e ele busca poder. Essas coisas, essas três coisas estão sempre no coração do homem. Riquezas, prazer e poder. O prazer para os olhos como a gente vê na própria tentação, as riquezas como são oferecidas para o Senhor Jesus todos os reinos do mundo e o poder sobre tudo isso. e o poder aqui representado também, diga a essa, diga a essas pedras, diga a essa pedra, um evangelho fala pedra no singular, outro fala pedras, mas tem outro que fala aqui, diz, mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem. Quando ele fala, levou, no versículo 9, levou também a Jerusalém, pulo sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem. O que que era isso? Ele estava falando assim, olha lá, a oportunidade de você dar uma ordem aí para os seus anjos, mostrar que você realmente é quem manda aqui, vai lá, faz isso. A questão não era de ser protegido da queda, a questão era de demonstrar o seu poder e a sua autoridade sobre os anjos. Mas ele não, mas ele não. ele fala que não tentarás ao Senhor teu Deus. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, nessas tentações, nós vemos as tentativas de Satanás de querer fazer o Senhor abrir mão daquilo que ele é e da sua obediência ao Pai, total obediência ao Pai, colocar em dúvida quem era a sua pessoa e principalmente oferecer a ele aquilo que já é dele, que já é dele por direito. Seria como alguém chegar e falar assim, Mário, se você fizer isso eu vou te dar essa camisa, acho que é verde, azul, não sei que coisa é isso, eu vou te dar essa camisa aí. Como assim? Ela é minha já. se eu não estivesse vestindo ela agora, ela estaria no guarda-roupa esperando eu vesti-la. Mas ela já era minha. Então o Senhor, ele está esperando o momento que ele vai tomar posse de todos os reinos do mundo, de todo o poder desse mundo, de todo o poder do universo. Ele vai tomar posse. Já está no spoiler, já está no fim da história, já o fim da série, que não tem fim essa série, na verdade, porque ela é eterna, já fala isso. Então ele não ia perder o seu tempo, perder a sua dignidade, de se sujeitar a um querubim caído, um querubim mal, invejoso, que quis dominar o planeta e perdeu esse lugar para o homem e o homem, na sua tolice, na sua estultice, entregou de mão beijada de volta para o diabo. Porém, não é um poder, vamos dizer assim, dado legitimamente. ele como que usurpou esse poder. Mas o verdadeiro Adão, que é Cristo, quando voltar, vai tomar nas mãos todo o poder que ele merece. Ele vai realmente pegar aquela camisa que é dele, que no momento está guardada, só esperando o momento certo para ele tomar posse dela. visite responde.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo. . Vishen . . . . Obrigado.